Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui de volta com o nosso querido Firewall Simulator 22, colonos temporada FS22. Tá aí o Shonizão e o Ryan aqui no servidor hoje. E aí, pesada? Beleza, mano? Beleza. Sade boinas? Eita pomba, mano! Tudo bom, hein, Shoniz? Que isso, cara? Tudo tranquilo? Que cachorro? Cê tá doido? Até travou aqui, bicho. Que isso, cara? Em máquina, hein, bro? Que isso aqui? Uma X9? Uma X9. Chique, hein, velho? Cacete, 50 pés, bichona? Sim, 40 pezinhos da plataforma. Pô, que guia, hein, velho? Não, cês estavam meio zoando que eu não podia mais comer os 40 pés lá. Ah, cara. Pior que agora o Shoniz falou um negócio aqui, essa X9 vendo aqui é bonita, hein, galera? Cacete, tá com aquele Maurer XL que eu falei de ser de 18 mil isso? É, 18,800. 18,800? Caramba! Quer vender, Shoniz? Nem usei ainda. Tá com um cheirinho de nó ainda. Vai que tá devendo aí pro banco. O banco deu uma perdada aí, né? Nunca se sabe, né, cara? Se quiser vender, faz um brinque aí, cara. Tô pensando, hein, mano? Várias vezes. Ah, sempre, né, cara? Se quiser dar uma parceladinha aí, é bem-vindo, mano. Enfim, pesado, acabei de fazer um puxo de roupa, que a gente tá em abril, né? Iniciamos aqui a safra de centeio. Já tamo em abrilzão. Aproveitei e vendi uma roupa, botei um dinheiro aí pra dentro da fazenda, que a gente tá liso, cara. E, ó, meu, faz o seguinte. Você que tá aí, não deixou seu like no vídeo ainda? Pô, afunda o dedo no like, se inscreve aí no canal pra você dar aquela força pra gente e vambora, tá? O pessoal que quiser baixar os modes aí que a gente utiliza e tudo mais, isso é um benefício pra quem é membro aí e busca ajudar o canal aqui de alguma forma, tá? O pessoal que é CBT sem freio tem acesso aos modes do servidor. Galera que é Maceizão aí, o 55X, tem acesso à tabela de preço que a gente usa pra tabelar os veículos do servidor quando a gente compra, cara. Então, a tabela de trator, de colhedeiro, enfim, né? A gente não segue o preço que muitas vezes acaba marcando na loja. Ou alguns que já estão com o valor editado, né, Shone? A gente acaba, acaba seguindo, cara. É, na verdade é editado com base naquele mesmo valor, né? Sim, sim, segue todas as tabelas, cara. Simplesmente pra não ter que fazer o carro, passar dinheiro pro banco, do banco pra cá. Aquela treta, né? Aquele bom e velho rolo, né, mano? A gente já lia isso aí, velho. A ideia é, quanto mais pra frente aí, nós ir tirando fora o banco. Exatamente, cara. O negócio é facilitar a vida, cara. O banco é um rolo danado aí. Entram os caras aí, faz sujeira, velho. Enfim, né? Na hora de vender maquinário também é um trampo do caramba, né, Shone? Estamos buscando uma maneira de melhorar isso aí, cara. Tipo, por hora usada do maquinário, umas trenhas assim, velho. Vamos ver se a gente consegue equalizar, cara. Mas e aí, Piazaro, o que vocês acham, cara? Tô querendo trocar essas duas colhedeiras nossas. Eu queria duas de 50 pés, mas 50 pés só tem a X9. Tanto que o Shone acabou comprando. Vocês acham que uma X9 ia ficar legal aqui? Temos pretensão aí de quando que a pessoa vai... Eita pomba. A gente tem pretensão de quando que vai chegar outras colhedeiras aqui, Shone? De 50 pés? Plataformas, no caso? Cara, o que me der tempo ali que eu consegui fazer as alterações no mode lá, é pra entrar aí uma da ST e uma da Mid-West, 50 pés. Bom. Pô, tô doido numa CRzona, cara. Tô seco, seco, seco numa CR, bicho. Vontade mesmo. Vamos ver se não aparece uma aí, né? Aquela CR é bonita demais, cara. Você tá louco? Pegou uma 9.90, 50 pés, bá. Ia ficar chique, velho. É que a plataforma verde não dá, rapaziada. Fica feio demais o trem, cara. Mas uma plataforminha ali, pô, amarelinha com os detalhes pretos, mano, ia ficar... Pô, fino, velho. Você tá doido. Meu, o Faro me deu uma pesada na minha sede aqui, viu, Shone? Caramba, mano. Eu tô sendo... Censurado aqui. O meu também é hoje. Tá um pouco complicado. Mas na minha sede, como é que é? No geral, ele tá lá, mano. Eu não sei se é por conta da resolução que eu costumo jogar na FS, como é que é. Se é por causa de, sei lá, né? Se é bug no meu turn, se é bug no meu PC, se é minha placa de vidro, que já não é mais o Abastem, porque um dia ela foi. Vamos ver, velho. Vamos ver o que vai rolar aí, mano. O pessoal pergunta muito do meu setup. Rapaziada, eu tenho um i9, 16GB de RAM e uma 1070Ti, cara. Já faz um tempinho já que eu tenho. Então fica aí pro pessoal que pergunta, velho. Eu tô esperando... Tô fazendo um up aí, mano. Tô colocando uma placa mãe um pouco mais forte, com o meu i9, e umas memórias. Se não aguentar aí, se não melhorar muita coisa, aí eu vou trocar de placa de vídeo. Provavelmente eu vou acabar pegando uma 3080, tá, velho? Tá atualizado. Minha plaquinha já tem seus tempinhos de uso já. Ela que começou quando a gente começou a fazer live lá na Syncraft, na Nimo ainda, na verdade, cara. Então já faz muito tempo já. Tá na hora de dar aquele gridzinho, velho. Vai fazer um up pra dar mais FPS? Tá uma barrinha da LED? Aquele RGBzinho, né, velho? Minha RGBzinha pra dar FPS. Pô, você nem brinca, cara. Tá precisando comprar uns coolers pra deixar no gabinete aqui, meu, o bagulho tá caro, hein, mano. Caceta. Que coisa que a gente vai comprar aqui e jogar uma bala, velho? Não sei se é a gente que tá ganhando muito pouco, se é tudo que tá muito caro, né, Xô? Tá louco. Ah, eu acho que as coisas tão muito caras. Também, cara. E a gente tá ganhando pouco também, um pouco dos dois, eu acho. Triste a vida, velho. A gente tem que trabalhar um pouco mais pra dar uma melhorada na passação. Só aqui no Farminzão, que nós tamo ganhando bem, ó. Vendi uma sopa ali que deu cento e tantos mil pra mim. Ó, moleque, eu vou sofrer do canto da tua série aqui, tá? Ah, beleza, pô, beleza. Tranquilo, Xô. Sem problema, cara. Ah, agora que eu lembrei, tem espaço lá. Agora já passei a outra coletadeira. Ah. O cara quer me fazer um brinque? Rapaziada, eu vou ter que fazer um caminhozinho pra estrada ali, tá? Vou fazer uma divisão pra nossa sede e o que é da estrada ali mesmo, bicho. Daqui a pouco eu vou ter que organizar isso. Ah, mano. A cerca-viva não é boa, velho? Eu coloquei cerca-viva aqui atrás, cara. É boa. Pra dar divisão. Então, acho que eu vou usar uma cerca-viva mesmo, pesada. Deixa eu até fazer aqui logo, porque tá me dando um toque isso aqui, cara. A gente faz a entrada da fazenda aqui assim, ó, por aqui. Aumentar aqui. A gente plantar a grama, cara. E o amigo, essas X9s tão grandes, cara. Não dá pra dizer que não. Cara, é grande, né? É grande. Esse povo que usa 40 pé de plataforma aí, velho, pra colher o Matopiba, dá um up considerável, né, Xô? Não, não tava com ele no Matopiba ainda. Ainda. Só o Renzão que tá no Matopiba, né, velho? É. O Ryan não saiu do Matopiba ainda. Pô, assim, assim, o do Matopiba. Tá louco, velho. Pronto, cara, tá... Esse aqui ficou feio pra burro, hein, bicho. Cara, impressão. Será que aumentaram o campo 4? Oxônio, quando você era dono do campo 4, você aumentou ele ou aumentou o 9? Não, não mexeu nem no 2. Pô, que estradinha miserável que passa aqui, hein, velho? É, era pequenininha já. Caramba, bicho, não é possível, mano. Deixa eu aumentar esse trem aqui. É, rapaziada, vocês tão vendo, né? Vivendo no FS e dando um tapa na estrada aqui, ó. Tô perdendo o campo aqui pra ajudar a rapaziada que passa pra lá. Vou com o Shone, né? Não sei se ele vai ficar passando por muito tempo por aqui também, mas... Creio eu que não. Não? Vai embora da vizinhança aqui, Shone? Vou embora da vizinhança. Ai, que triste, hein, velho. Nossa, que triste quando você só desce, cara. Ô, que vizinho mal agradecido. Ô, louco. Ele surdo é esse, cara? Nossa, deixa eu arrumar isso aqui. Eu acho que eu faz... Quando eu fiz isso aqui reto, não foi uma boa jogada, tá, rapaziada? Talvez for um erro ali, velho. Caraca, mano. Como é que eu vou arrumar esse negócio aqui, velho? Aqui, ó. Fazer uma estradinha vindo pra cá, sim. Ah, cara, meu cor-splay tá fazendo palha, vocês podrem. Mas tira, Zé Ruela. É só você desabilitar aí, irmão. Eu sei. Bom, então, coisa é, cara. Qual que é a dificuldade, Shone? Conta pra nós aí. O que que ele incomoda aí, amigo? Incomoda que eu não vi antes. Agora eu tenho uma filha de palha na minha colheita. Pô, cara. Tá cuidando o que sabe da colheideira, hein, velho? Pô, safra do Shone ali da profissional, bicho. Pensa. Já vou mudar a velocidade de trabalho pra 50km por hora. Ah, vai. O Júnior, mano. Tacando o pau na colheideirinha, velho. Aqui, onde é que ela faz as... Ah, a coisa eu vou deixar mais devagar, mesmo. Cara, eu tô plantando um grama aqui, rapaziada, mas a gente vai colocar uma cerca-viva, tá? Só pra dar um acabamento melhor e mais bonitinho, velho. Pronto, tá bom. A gente coloca uma cerca-viva, sei lá, até aqui assim, mais ou menos, pra não usar o campo, até aqui mais pra trás. É só pra gente ter... Oi? Tá preparado? Mas sofreu só um pouco na safra de centeio. Por quê? Tá com a bazuca no 12. Tipo, eu tô terminando a quarta... De bazuca a quarta colheideira, a primeira já tá com a encheia, velho. Vai encher. É, Brasil, é que você tem quatro, velho. Pô, eu tô com duas aqui, velho. Então, estamos um pouco mais de boa, mas... O centeio tá... Ah, minha. Parece que a gente também tá rendendo bem, mano, cara. Tem que bazuca de novo, velho. Vai fazer boa, cara. E eu talvez vá comprar uma bazuca. Cara, talvez você vai ter que dar uma diminuição. Você não tem bazuca, Jorge? Eu não. Meu Deus, cara, você tá me zoando, velho. Não. Acho legal que o first play vem te carregar no caminhão. É legalzinho. Com duas colheideiras? E não descarrega no caminhão? Sim. Pô. Não sei como, mano. Não cheguei nesse ponto ainda não, velho. Você me conta o que você faz, hein? Caraca, mano. Olha a X9 zona do Shone lá, velho. Eu tô passando do lado dela, ó. Só pra gente ver a diferença de tamanho. Porque o bagulho é... É big, viu? Deu muita diferença aí, Shone? Pra 40 pés, mano? Cara, dá 40 pés, deu. Deu. Mas eu tinha largado uma 45 antes aqui. Acabei trocando ela. Dá 45, eu tô dando lá, assim, aquela. Expansibilidade, diferença. Mas pra 40 pés. Sai de 12, vai pra 15, né? É, dá um upzinho legal. Cara, eu vou sair de 13 pra ir pra 15. Pô, seria uma boa, mano. Nem... Não é nem só esse o up, né? Tipo, eu vou sair de 16 mil e pouquinhos litros de granel e a gente já vai partir pra 18, 800, cara. Pô, um granelzinho maior, querendo ou não, ajuda demais, bicho. Dá pra ser 26 também, segundo o Júnior. Ah, não. Mas a bazuca é doido, né? A bazuca a gente deixa pro trator. Sem necessidade, cara. Tá maluco, mano. O Judão chutou o balde. Pior de tudo que eu já tô pensando até em trocar de trator, cara. Tô querendo pegar um trator mais forte pra puxar aquela minha plantadeira lá. Porque a bicha é pesada, hein, mano. Tá louco? É pesada. Pesada é pra boa, mano. Acho que a gente tem um desse aqui, rapaziada. Cadê ele aqui, velho? Eu tô usando o meu com 462 pra plantar lá no... No outro campo, lá no 24, que é a subir. A bichinha pesa. Cara, pesa demais. A gente tem um desse aqui, que é um narrow frame, cara. A gente tem que pegar um Stiger Series wide frame, né, aqui. Ele já é mais forte, ó. A versão inicial dele tem 558, você vê, cara. É, mas como eu disse, eu tô pensando em trocar a D27 por 2,20. Ai, cara. Vamos ver o que que tola. Bicho. Fico tentado, cara. Eu gosto da Absoluto 44. Mas essa plantadeira da Casey tá muito bonita, velho. Paguei um pau gigante pra ela, tá muito bonita mesmo, cara. Eu sou um cara que fica tentado, às vezes, na beleza dos equipamentos, manja? É, mas é o que eu também fico pensando ainda, cara. Mas eu acho que vou fazer o Bic, cara. Fica mais rápido o plantio. É, pra você que tá com a baita de uma área, cara, seria uma boa, velho. Eu não tô com a super, super de uma área assim, cara. É, que na verdade eu pego... Bom, o trator já tá quase acima dos 500, você vê, né. Aí eu poderia pegar a DB120, mas a duas, duas Absoluto, eu acho que ficaria mais legal que uma DB120. Ah, com certeza, cara. Também acho, velho. E fica maior a área de plantio, né. Com 40 metros, cara. É grande, hein, mano. Cê tá louco. A DB120 é 36, né, Ryan? Isso. Ganhou 4 metros. E olha que a DB120, do Renzo, é grande, hein, mano. Tá com duas, né, Ryan? Duas é 36,5. Só, somente 36,5, tá, rapaziada? Coisa pouca. Olha o tanto de área que eu tenho. Não, não, com certeza. Isso aí é proporcional, o tamanho do campo que cê tem, velho. Na verdade, ainda tinha que ter mais um pouco, né, velho? É, eu também acho. Cara, pior que a minha. Porra, rapaz. Maldura que o Renzo aí... Pô, sabe por que tem que fazer um negócio pra ajudar o Renzo também, ô Shun? Pô, tem que dar um tapa nesse... Nessa capacidade da DB, mano. É muito baixa, velho. Você não acha? Da DB? É. Por quê? Ó, a capacidade dela é baixinha, pô. É, no pique que tá original, né, velho? Ainda que eu aumentei a capacidade de fertilizante, se eu não tô enganado, eu acho. Aí eu já não sei dizer, cara, mas pra mim que ela é pequena. A nossa case é maior, por exemplo. A nossa case já tem 5 mil e pouco. Então, a DB acho que tem 4, pô. 4,4 e 4. 4,4 e eu plantava, cara, de 18 metros da case. Deve deu pra alguém que não vai. Tem que ser um golinho maior. Pesado, eu tô torrando grana aqui, cara. Como eu disse pra vocês, bicho, fazer a sede não é barato, tá? E eu sou um cara enjoado, pô. Eu gosto de uma sede bonitinha, velho. Então, a gente vai... Conforme vamos colhendo aqui, eu vou dando uma organizada, bicho. Vamos mudar um pouquinho. Vamos plantar umas árvores dessa aqui agora, velho. Pô, é 3,5 é duro, hein? É, vai ser, ó. Planta um pouquinho longe do campo pra não ficar batendo as coisas, cara. E a gente... Faz o que o Junior não faz, mande? Planta umas árvorezinhas aqui, ó. Vou gastar uma bala? Vou, mano. Mas, pelo menos, eu sou um cara amigo do meio ambiente, né, velho? Tipo o Renzão, né, que destrói tudo, velho? Não, tem bastante árvore aqui. Ô, louco. Muitas? Muitas. Hum. Você plantou? Não, aquela área aqui do lado do meu campo lá. Pode ver? Deixei uma boa área de mato. Tá bom. Eu desmatei um monte e tô plantando agora de volta. Ô, cara, plantar é uma coisa que tá... Plantar grama é uma coisa que tá cara. Ah, eu torrei uma bala aqui agora, velho. Você nem me pergunte quanto eu gastei aqui, que o bagulho foi louco, mano. Eu gastei pra plantar aquela grama que eu plantei dentro do meu cercado de vaca aquela vez, que eu tinha lá naquela sede embaixo, 17. Eu gastei uns 40 mil. Cara, eu acabei de gastar 100 mil aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção. Isso não foi mais, cara. Mas, pelo menos, agora eu sinto que ficou bonitinho, ó. Mais organizado aqui, cara. Depois eu dou uns tapas, tá, rapaziada? A gente coloca uns arbustos, joga umas arvozinhas diferentes aqui, ó. Mas o negócio é esse, cara. Deixar pelo menos bonito, ó. Ficou bom. Aí tem essa casinha aqui no meio. Não vamos tirar ela, não. Já tirei uma fábrica, tá? Tiramos uma das fábricas que tinha aqui, que ela tinha esvaziado. E tem que remover a outra. É espiazada? Seguinte, velho. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreve no nosso canal, você não perdeu os próximos vídeos. Tamo junto. Heróis, considere se tornar aquele membrão aí pra dar aquela força pra gente, tá? Valeu. Fui. Tchau.